Pelas declarações pós UFC 292, o futuro do ex-campeão Aljamão Sterling ficou meio vago, porque dentro do octógono ele apenas fez uma reflexão, que se foi apanhado daquela forma pelo Sean O'Malley, seria ainda pior contra o Alexander Volkanovski. Já o campeão dos penas em seu canal no YouTube meio que lamentou, disse que se tivesse vencido o Sterling furaria a fila do Ilha Topura, mas agora que perdeu, a possibilidade está morta e enterrada. Nessa terça-feira, no entanto, o Aljo cravou onde vai depositar suas energias a partir de agora, abre aspas. Revanche em 2024, jogo dos centímetros, eu vou voltar. Claro, ele segue sendo o número 1 do ranking até 61 quilos, e nada impede que com uma ou duas boas vitórias, o taroxote apareça novamente. Mas vou citar aqui nesse vídeo três motivos pelos quais acho que o Jamão Sterling está fazendo uma cagada ficando no peso galo. Número 1 e mais importante, a tal da palavra de homem. Sterling disse semana passada que subiria de categoria independente de vitória ou derrota. Eu disse na live que duvidava muito, e eu estava certo. E esquece satisfação pública, ele prometeu para o melhor amigo, o Merab de Valestiville, que abriria espaço e não competiria mais com ele por oportunidade. Lembrem-se, esse é um jogo de soma zero com janela de oportunidade minúscula. Às vezes, se você não brilha no momento certo, naquela rodada específica, já era. Tchau e benção. O Merab já poderia ter disputado o cinturão, já poderia ser o campeão, inclusive. Mas, como eles não se enfrentam, perdeu a oportunidade. Agora, com o Sterling novamente na corrida, um cara com mais nome e visibilidade, quem garante que o Georgiano não será novamente bypassado? Sinceramente, das duas, uma. Ou a amizade não é tão forte, não é tão importante, e eles que saiam na porrada, ou a amizade é, de fato, sinistra e um dos dois deixa o território. O de Valestiville esperou baseado numa promessa que não foi cumprida. E agora? O Dana White, macaco idoso de esporte de combate, avisou lá atrás, vai acabar mal. E eu concordo. Mas vamos lá, sendo o mais individualista e utilitarista possível. O quer Renato, ele tem que pensar nele na família primeiro, e a maior chance de ser campeão é com 61 quilos. Beleza. Aí eu lembro que o Sterling sempre deixou claro que haviam dois fortes motivos pra mudar de categoria. O amigo de Valestiville e o corte de peso, que tava ficando insustentável. Ainda que ele ignore a palavra que deu pro malandro, o segundo problema simplesmente não desaparece. Muito menos com 34 anos. Você pega as fotos do Sterling com os companheiros de treino, e é incrível como ele é do porte dos pesos leves. Ou seja, ele tá disposto a desmilinguir o corpo por mais algumas rodadas, e sacanear o amigo em nome de uma revanche que pode nem acontecer. Aí chegamos no meu terceiro argumento. Sterling era um dos campeões mais impopulares do MMA. Teve muita gente que torceu pro O'Malley, mesmo sem gostar do O'Malley, só pro reinado do cara acabar. A arena lá em Boston era 100% a favor do O'Malley. E vaiou o Sterling até depois de ser nocauteado na entrevista pro Joroga. Não há demanda pra ele voltar a ser campeão. Curto e grosso. Mesmo o cara tendo recorde de defesa de cinturão. Ele pode vencer todo mundo e tornar revanche obrigatória? De repente até pode. Mas a custo do próprio corpo e do bem-estar da equipe. Mas o que pega não é isso. O que pega é que acho que ele não vai ter essa revanche. Por um de dois motivos. O Sterling tá com 34 anos e acabou de ser nocauteado. Ou seja, ele vai ter que lidar psicologicamente com a dura perda do título logo no momento em que de repente tá saindo do auge. Não tô cravando, mas é uma possibilidade. De repente um caso parecido com o do Kamaru Usman. Vocês acham que nos próximos anos ele vai voltar a ser um lutador dominante? Outro motivo, pra mim o principal, é. Não tá com nenhuma cara de que o reinado do Xanomali será ortodoxo. Normalzinho. Seguindo o manual. Pelo contrário, já fiz vídeo aqui no canal cravando. Será um período ditado por engajamento, entretenimento, oportunidades de mercado e criatividade. Acho que ele vai escolher o Marlon Vera ou o Henry Cerrudo pra primeira defesa de cinturão. E se vencer, se preparem pra tentativa de duplo campeonato, superluta com pugilista, gente mais famosa furando a fila, etc, etc. E além do Sterling não ter um nome forte, ele não deixou dentro do octógono margem pra um quero mais depois do último sábado. Acho que o nome dele foi pro fim da fila. Então repito, por que bater cabeça, massacrar o corpo e possivelmente atrasar o melhor amigo se a revanche é improvável? Por que não seguir o caminho do Poitam que escutou o corpo, subiu? E se for campeão até 93kg, vai ter todo tipo de moral pra encontrar o Adesanya novamente. Mesmo que não subisse com o Tyro Shot, podia desafiar, de repente, o Yair Rodrigues, o Pantera, e tentar amarrá-lo de todas as formas pra depois disputar o cinturão. Ué, se o Volcanoj que vence o Ilieto Pura, não tem mais ninguém na fila. O baixinho já limpou a categoria. O Sterling cairia como uma luva. Mas não é o que eu sugiro aqui, é o que é. O que vai acontecer é... O Sterling vai acabar emparelhado de novo com o Corey Sanhagan ou o Piotr Rian, agora um pouco mais velho e sem a confiança de campeão. E periga perder e ser propositalmente deixado de lado pra sempre. Ou, se vencer, vai precisar de mais uma rodada contra um cara que ele já venceu no mesmo cenário de sempre. Alto risco, baixa recompensa. Enfim, acho que o Sterling tá cometendo um erro. Era hora de cumprir a palavra e seguir em frente pra uma aventura nova. Força pro menino Merabllo e Valichiville, que nesse instante deve estar se sentindo como alguém que foi feito de palhaço. Imagina só, ele pega o Henry Serrudo num Tyro Eliminator, vence e o Aljamão Sterling, ao mesmo tempo, vence o Corey Sanhagan. Olha que bela amizade. Mas claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham da manutenção de Aljamão Sterling com 61 quilos, apesar de tudo que foi dito e acordado? Vocês concordam comigo que era hora de juntar tudo que foi dito com uma mudança de ar e tentar alguma coisa diferente? Ou não, ele tá certo, tá pensando na carreira dele e onde ele tem mais chance de vencer? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Não esquece de deixar o like, não sai do vídeo sem clicar na mãozinha de positiva, por favor, que ajuda bastante o sexto round aqui no YouTube. E não perde, claro, a resenha de ontem à noite, que foi sobre o UFC São Paulo. E tem Malhadinho, tem Eliseu Capoeira, tem Rodolfo Vieira, tem Caio Borralho, mas pode ser um card desastroso para o Brasil. Quem entendeu porquê, clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.